Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, sou o Renan. O negócio é o seguinte, pessoal. Tamo aqui. No partido 2, vamos jogar de super. Tamo com a lenda do Motinha aqui, mano. Ai, sou eu. A lenda. E vambora, pessoal. Tamo começando a defender aqui. Você vai fazer o que, Motinha? Vai fazer o... Zakerico? Zakeriquinho, mano. Então, acho que eu vou de Ana mesmo, hein. Eu vou de Trayhardad Gameplay aqui, rapaziada. A fila tá muito alta, mano. Tô aqui quase uma hora na fila. Mano, eu vou tomar o pick-off de Widow, tá? Só pra te contar o que vai acontecer no futuro próximo. Cuidado aí, tem uma... Zarya de tanque. Pessoal, não recomendo fazer do de sup não, mano. Mas é o que apareceu aqui. Tinha com a DPS também. Aqui vai depender do DPS ruim, mas é triste. Tem Sombra e Macri, hein. Tenta ficar perto dessa Sojorge. Talvez ela me ajude. Tem alguém por aqui, eu acho. Acho que é Sombra. É melhor. Vem cá, Sombra. Porra, não. Porra, não. Não foi aí, não foi aí. Volta aí. Aí, boa. Como é que ele tá ali? Vai confiar em dive deles em casa, Zarya. Ai, errei o bagulho. Nossa, cara servou, maluco. Volta, Zarya. Pelo amor de Deus. Zarya é doidona. Ai, buguei. Gravei no negócio. Ele vai atacar um suzo no meio de todo mundo, mano. Ele vai matar a meia. Pior que essa área tá muito carregada. Deve estar bagaçando os caras. Eita. Tá dando um... Tô contigo. Pegou nele. Aí já deu... Nossa, velho. HS, matei. Boa, boa, boa. Apaziada. Fugando a estratégia aqui, hein. Nice. Bom que o cara pegou um Doomfish do outro lado. Já ajuda, gente. Ah, mano. Eu achei que ele ia estourar, gente, na hora que ele pulou em mim aquela hora. É. Só a gente não carregar ele, né. Mas a meia, ela não tava pensando muito pra esse lado, não. Amei, tu quer nem saber. Pessoal, pra quem não sabe... Quando tu atira no soco... Quando ele tá assim, ó. Coisadinho. Olha lá, ó. Com os braços encruzados. Tu o cara vai carregando, ele vai dar pra cima do soco muito mais forte. Às vezes dá até a HQ, mano. Então, se ele cruzou os braços, não atira nele. Essa é a caos. Só se sabe que vai levar ele mesmo. Se tiver certeza. Pegar o high ground aqui. Beleza. Só que eu dou a H.S. Pegaram o Ash agora, cuidado aí. Aqui, olha só. Errei todas as canais. Errei todas. Eu dei três canaisada. Ela tá vindo pela direita agora. H.S. Nice. Ai, meu Deus. Tá, matei. Ai, morreu doidinho. Ai, doidinho morreu. Devei alguém. Mano, eu... Ah, queria... Ai, cara tá aqui. Ele lutou, ferrou tudo. Ainda bem que ele... Não, motinha. Aí, eu tô salvo. Alvaro. Eu tenho heróis. Eu tenho heróis. Vai nice. A Manecinha vai morrer. Não vai em nada. Mano, por que... Tu tem ult, né? Não, tive que lutar ali. O cara tá muito louco, mano. Do nada. Ele dá um dash no meio de cinco pessoas. Tem cara que é atrás. Mano, só a gente peitá-la. Tá compensando muito com a Suzu no vírus, a Sona. Tá, tá muito forte. Tá escalando muito o dano dela. Ai, ferrou. Ai, ferrou tudo. Ai, mano, cara, pegou o counterwatch já, vai. Lascou tudo. Vou pegar uma moira agora. Ah, sai fora, meu maldito cockroach. Tem uma S ali em cima. Aham. Ver se você tá morrendo. Morreu. Tem um peito, não? Ai, ferrou tudo. Ai. Ai, quase. Vou pegar uma moira mesmo, mano. Vai ter que ter moira pra defender aqui, velho. Vai, pediu um, então, nice. Eu tô morrendo. Tem um maker agora, cuidado aí. Tem. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. E HS, matei. Boa. Vamos, tá aqui. Vai, acho, de cima. Eu acho que eu ia morrer, velho. É, foi quase. Mano. Trocaram a Will, tá de boa. E depois do Pipoca, ela tô alguma, coitada. Tô até desnoteada. Trocaram lá, não. Ai, se fala do Bloodstorm. Eu acho que eu ia morrer. É o homem, não. Tem alguém ali em cima. Mano, a Raja já tá com o último. Sim, sim. Eu tenho medo desse homem. Só que em cima. Só respeita. Só recuou aqui. Que ideia, hein? Deve nem fazer. Não deu pra recuar, não. Ai, caraca. Eu quero vencer de novo na ult, mano. Meu Deus do céu. Ah, a senhora Jani. É todos os segundos. Mano, nem tentou pisar, velho. Da hora. Acho que ninguém não chega, não. Nem tentou. Ela conseguia, mano. Mas eu não quis. Conseguia. Eu tinha ult, mano. Era separar a unha ali. Eu não entendi o... Nossa, eu quase matei ela. Eu não entendi o... Mano, eu vou... Vou entrar ult. Foi que oito morreu. Ai, o cara ultou ali. Ai, eu dei a Hs e não matei, mano. Eu acho que eu matei alguém ali. Pedra gordão, vou pegar a Ana de novo. Não, então eu morri. Ah, eu fui destourado, mano. Tem que curar mais, mano. Tô curando um pouco. Ele vai trocar o tanque. Vai. Mano, a gente só tem que ficar em cima da cara, mano. Acho que eu tenho que pegar a briguita pra fazer isso, mano. Você que sabe. Não, vai ser o jeito. Hum, errei. Ai, acertei o anão. Ai, tem que perder o meca. Ah, eu tenho outra ult. Nice. O guardão morreu ainda. O preparo deve ter ult, mano. Acho que não. Deve estar quase, mas... Ainda não. Tameado. Nice, nice, nice. Ai... Meu Deus, ele se dá pitava, velho. Tranquilo, ele se trocou pro Rain, mano. Mudou o jogo. Mudou mesmo. E agora pro ataque. Acho que eu vou fazer uma Ana mesmo, hein. Vou fazer uma moira, velho. Pra ver se... Que moira pro ataque sempre funciona. Sempre dá bom. Vamos testar. Vambora. Cadê o baixo? Tá aqui? Tá lá na frente. Tô pegando o raio aqui. Tem baixa, mano. Vou pegar um Zen então, hein. Tem Ashe. Ashe tá de lua. Tem boom. Carreguei tudo, cara. Tô tentando pegar a Ashe. Tô protegendo também a... Que louco, velho. Merda, assim, daí eu avanço. Aí eu trocou. Caiu, cara. Sem querer. Se ferrou, se ferrou, se ferrou. Esse cara errou o soco e aérea. Mano, ele tá fazendo negócio aqui. Vambora, mano. Eles tão comendo os dois. Não posso morrer, né? Ah, mas eu morri também, né? Tem que levar pelo menos um pra gente ganhar vantagem. É quando o dono voltar. Ó. Ah, morri. Não, a gente morrer aqui não tem tanto, tanto. Porque a gente tá lá de spawn. Meu Deus do céu. Esse cara não mata ninguém. Tô pro tanque aqui, mano. Ah, deixa eu morrer agora. Vem, 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 vem. Mano, o superista é muito merda, velho. Vai, cara. Leva um. Ah, se eu ia matar ele, ele tinha dado HS. Tem que me ar, tá, Klylis? Tem que me ar. Sei nem o que eu tô fazendo, mano. Tô posicionado completamente errado. Matei a sombra. Feche merda, nice. Florzinha, florzinha. Boa. Tem alguém aqui. Meu Deus, mano. Tô ficando tonto. Também. Caraca. Boa, nice. Aí, foi, foi. Um boidão aqui. Boidão, mano. Salvei. Boa, boa. Vou adiando agora, hein? Pode ser, mano. Pois é, vocês vão ver o poder do troca-troca agora, mano. Gosto, hein, mano. GG, desisto. Eu não quero desistir do outro lado, lá, eu acho. É, agora eu peguei. Falou o Uchi. Tudo pra conta era os caras. Mano, coitado do Life. Ele foi salvar a Ashe, tirou a Ashe da Uchi, a Ashe voltou pra Uchi. E ele caiu também. Os dois presos no final. Vai ajudar os caras, você é tudo meado lá. Só que nem tá through fight, eles são meados não sei do que. É, eu acho que o tanque deles desistiram. Aí, rapaz, eu não quero desistir, mano. Com o poder do H. Ah, a partida caiu. Ah, não, não caiu, não. É doido, falei isso, não. Mano, meu jogo caiu por meia segundo. Agora que ele tá vencendo. Então, mano, eu gelei, velho. Na hora que a Soljana entrou na parede. É que desistiu mesmo, prazer. Desistiu, mano. Ai, meu Deus do céu. É, a Sombra tá tentando, mano. A Sombra tá por aí. Ela tá aqui. E o Suzuna? Ela quer dar oi, mano. Ela só quer um amigo. É. Pode reportar. É isso aí, rapaziada. Fiz um cara de X lá, até, mano. Quero subir, pra dar um oi pra ela. Eu acho que eu vou guardar esse maluco, pra denunciar ele, velho. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ele voltou, curioso. Ah, caralho. Deu meu boquinho. Ah, ele tá pistola. Viva, reina, viva. Não viveu. Ai, meu Deus, eu sou o próximo. Isso é a terra dos caras, mano. Deixa a gente... Mano, abaixou a nossa guarda, né, mano? Olha que golpe baixo. Mano, calma lá. A gente pode perder isso aqui. Ainda tem quatro minutos, mas... Bora, rapaziada. Matar todo mundo. Matei um. Matei dois. Bora. Matei três. Bora. Mano, o Bob recomenda o forte agora, velho. Com o bagulho da Sombra não poder hackear mais ele direito. Ficou mesmo. Deixa eu ensumar ele, não. Mano, o pano não vai deixar, mano. Eu tô levando a carga aqui. É, morreu. Ah, não, o motinho. Esse bisco com ele. Mano, tem que ter, velho. Eu dei o meu máximo. Eu só errei o suzo ali, mano. É, espaseado. Os caras desistiram, mano. Desistiram, mano. Matei um. Desistiram nada. Meu Deus, tem meu... Ah! Mano, aí tudo mesmo. Aí, eu penso. Nice, pessoal. Nice, 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 nice. Caraca. Mano, eu vou e dar os caras tudo lá, bicho. Pera aí. Vou e dar o tanque também. Coitado, mano. Fala dele! Caraca. É a lenda que pegou na jogada. Aí, ó. Só o tapinho, mano. No finalzinho, né? No finalzinho, mano. Foi na hora do louco. Olha. É isso. Eu queria ter uma transação também. Então, tá lá, pessoal. Deixa um like e se inscreva no canal. Para que eu não for conhecida. E é nóis, beleza? Fui, 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 fui. Fui, fui, fui. Tchau, tchau. Tchau.